Música Travou-se uma batalha no céu Milhares de anjos e o arcanjo Miguel Enfrentaram o dragão Pois procurou exupar o trono de Deus Seduzindo e arrastando essa parte dos anjos dos céus Seu lugar ele perdeu Recipitou-se na terra Seu fim preparado está Lutemos com o general Que é o leão de Judá Recipitou-se na terra Seu fim preparado está Lutemos com o general Que é o leão de Judá Mas a guerra está Travada A terra está Gemendo O inimigo está Fulioso E a igreja só Crescendo Mas a guerra está Travada Milhares de anjos que descem do céu Anjos de fogos da parte de Deus Vieram na terra com uma missão Entrou na peleja Vem ser o dragão Autor da vida Começo e fim Mudou minha história Ele é tudo pra mim Venceu a serpente Ao céu Vem onde Varão de guerra Seu nome é Jesus Vem pra guerrear Vem para louvar E já começou A vitória vem do Senhor Mas a terra está gravada A terra está gemendo O inimigo está furioso E a igreja só crescendo Mas a guerra está gravada A terra está gemendo O inimigo está furioso E a igreja só crescendo Contempli agora essa grande visão Anjos tecendo com vasos da mão Cheios de azeite para te ungir No meio da guerra vai te revestir Olhos de fogo com forte trofão Cortando os laços da congregação Onde ele passa ninguém se contém Quente e caído levanta também Vem pra guerrear Vem para louvar E já começou A vitória vem do Senhor Mas a guerra está travada A terra está gemendo O inimigo está furioso E a igreja só crescendo Mas a guerra está travada Mas a guerra está travada A terra está gemendo O inimigo está furioso E a igreja só crescendo Toca essa trombeta varão Toca essa trombeta varão Toca essa trombeta varão Toca essa trombeta varão É o Senhor te convidando Pra marchar irmão Se é pra marchar, eu vou marchar Se é pra lutar, eu vou lutar Se é pra vencer, eu vou vencer Por Deus me dá a vitória Se é pra marchar, eu vou marchar Se é pra lutar, eu vou lutar Se é pra vencer, eu vou vencer Por Deus me dá a vitória Olha a bandeira, olha a bandeira, olha a bandeira da vitória Olha a bandeira da vitória Olha a bandeira da vitória